Como começar uma creche pra cachorros? Eu acho que é um mercado que tá se expandindo demais. É uma onda que, como eu falei no começo da live, tem que surfar essa onda. Agora é o momento. Quem começar agora vai chegar na frente daqui a algum tempo, porque vai ser meio comum, sabe? Ter pet shop com creche. Você não precisa ter banhitosa. Eu acho legal você ter parceria pra mandar esse cachorro depois, tomar um banho e tudo mais. E eu acho que você pode começar com um espaço legal, um espaço seguro, né? E eu acho que é bem importante as pessoas terem consciência que quando elas montam alguma coisa, por menor que seja, por mais simples que seja, você pode montar uma coisa legal com investimento pequeno. Você pode fazer uma pintura bacana, você pode colocar alguns brinquedos diferenciados, você pode começar buscando um atendimento que, às vezes, o seu concorrente, o seu possível concorrente não vai ter. Então, você pode começar pequeno, com investimento pequeno e de uma maneira diferenciada. É só você pesquisar e você ter vontade. Então, hoje em dia, tá aí a internet, tem vários sites que você pode buscar referências, tem YouTube, tem canal, tem vídeo, que você pode buscar muita coisa bacana de novidade. E tem os cursos, né, gente? Que você pode também buscar muita coisa ali. E aí você pode montar, sim, uma coisa bonitinha, sabe? Uma coisa arrumada, uma coisa com cuidado. Que o cliente chega lá e sente confiança, porque sente que ele tá entregando na sua mão, que você vai cuidar como se fosse filho, que você cuidou com os detalhes, com cada detalhe daquele espaço, você cuidou de cada cantinho. Isso não tem que ter dinheiro pra fazer isso. Você tem que ter cuidado, você tem que ter amor. Isso é muito importante, você começar. Então, você quer montar a creche? Vai fundo, monta, monta um espaço bacaninha, sabe? Pequeno, mas legal, bem montadinho, bonitinho, sabe? Que o cliente chegar, a primeira impressão que ele tem que ter é que é um lugar bem cuidado, é que é um lugar bem montado. Então, isso é o mais importante, você achar um diferencial e focar nele. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma